A reforma administrativa voltou a ser debatida na Assembleia. A audiência foi na Comissão de Administração Pública, responsável por analisar o texto antes da votação final no plenário. Entre as principais alterações propostas pelo governo, está a criação de duas novas secretarias, a da Casa Civil e a de Comunicação Social, a qual estarão vinculadas a Rádio Inconfidência e a Rede Minas. E mudanças em outras pastas, conselhos e políticas relacionadas a áreas como educação, saúde e meio ambiente. Segundo o Romeu Zema, as modificações buscam aperfeiçoar e tornar a administração pública mais eficiente. O Legislativo fez mudanças no texto do governador, entre elas medidas para garantir as políticas de segurança alimentar na Secretaria de Desenvolvimento Social, a autonomia das universidades estaduais e o acesso irrestrito dos policiais ao banco de dados de veículos, se o DETRAN sair mesmo da Polícia Civil. Mas as deputadas que pediram a audiência e convidados consideram que as alterações feitas na Assembleia são insuficientes e criticam a reforma do governo em questões como as parcerias do Estado com organizações civis em áreas como a segurança pública. Entendemos que delegar isso para a iniciativa privada e ainda prever que o trabalhador seja cedido para essas ONGs, para que elas inclusive paguem a previdência privada desses trabalhadores, é um risco que corremos. Não está posto o que é para o sistema prisional, mas nós temos notícias de que já há uma equipe técnica para visitar estados que possuem a congestão para tratar desse assunto. Representantes da comunidade LGBT também criticaram a proposta do governo. Não existe na proposta do governador Romeu Zema uma pauta antiga, o Conselho Estadual LGBT. Importantíssimo que a gente tenha cada vez mais políticas que enfrentem as situações de violência que toda a comunidade passa. Discordância ainda em relação à política antidrogas, que pelo projeto sai da Secretaria de Desenvolvimento Social e vai para a segurança pública. A gente tira da responsabilidade do Estado o direito e o dever de cumprir com o acesso aos equipamentos sanitários e o acesso integral à saúde desses sujeitos e a gente passa a responsabilizar a segurança pública no encarceramento em massa dessa parcela da população, como se esses sujeitos fossem desviantes, se não sujeitos com algum tipo de sofrimento psicossocial que precisa de uma atenção especializada. Segundo a representante da Secretaria de Saúde, a pasta participa de todas as discussões relacionadas à política de drogas, independentemente da secretaria que estiver responsável pelas ações. Essa política independe de qualquer outra condução que aconteça em outras pastas, porque é uma política de saúde que acontece e é regulamentada por legislações específicas. E a Secretaria de Estado de Saúde tem trabalhado fortemente para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, inclusive com custeio mensal de quase 100 milhões. Houve muitas críticas contra as mudanças no Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o SISEMA. Licenciamentos ambientais, hoje feitos pela Secretaria, passam para as unidades regionais da FEAM, a Fundação do Meio Ambiente. Eles vão pegar o poder que hoje é dado à função de secretariado do meio ambiente e vão colocar eles, esse poder, em instituições ou em cargos que são fracos, que são da política indireta. E isso favorece a corrupção, isso favorece as decisões autoritárias, isso atrapalha e dificulta a comunicação entre a própria secretaria. Segundo o governo, a reforma traz mais eficácia na concessão de licenciamentos ambientais. Toda a ideia prevista dentro desse contexto é que ao criar unidades administrativas, versões especializadas de tema, a gente consiga trabalhar isso de uma maneira mais temática, mais técnica, garantindo a efetividade de todas essas normas que regem o tema. As deputadas que pediram a audiência permanecem contrárias à reforma administrativa. A gente tem hoje uma reforma administrativa que está construindo um desmonte do sistema do meio ambiente, essa é a conclusão dos especialistas, dos ambientalistas e dos servidores públicos. A gente tem uma reforma administrativa que está tratando os usuários de álcool e outras drogas, não como uma questão de acolhimento social, nem acolhimento de saúde, está mandando isso para a segurança pública. A preocupação é que o governo está desestruturando um processo de fiscalização de barragens, nós estamos chamando a atenção sobre isso o tempo inteiro. Nos preocupa que o governo esteja reorganizando a legislação, não para fortalecer o meio ambiente, não para fortalecer a fiscalização, mas para fortalecer os interesses econômicos de grandes empreendimentos minerários. E a audiência é importante porque ela coloca o governo para explicar e vocês observaram, o governo não consegue, no conteúdo, justificar as alterações. E aí E aí E aí E aí E aí